Uma dúvida frequente que aparece quando estamos trabalhando com circuitos com diodos é vale a superposição? E a resposta é não. Como eu já frisei outras vezes, a superposição só é válida para circuitos com dispositivos lineares. E o diodo é um dispositivo não linear, então não funciona. Vamos fazer um exemplinho para ver o que está acontecendo. Por que não funciona? Então vamos imaginar que eu tenho um circuito que tem uma fonte DC associada com uma fonte AC. E aí tem um diodo e uma carga, que é a saída dele. Então se a superposição fosse verdadeira, assumindo superposição, eu teria um circuito com uma fonte DC. Poderia calcular aqui a tensão DC. mais um outro circuito com a nossa fonte AC. Calcularia aqui essa tensão AC. Vamos supor que eu tenho na entrada aqui um volt e aqui uma senoide de um volt vezes o cosseno de um ômega T. O que acontece com esse 1 volt aqui deste lado? Ele polariza diretamente o diodo, consequentemente o diodo conduz. Então a tensão VDC vai ser o próprio 1 volt. Então se eu fizer um gráfico aqui, a minha tensão VDC vai ficar constante em 1 volt. Por outro lado, meu cosseno de ômega T vai variar de mais 1 a menos 1. Vai ter, quando ele estiver maior que zero, o diodo está conduzindo, ele está polarizado diretamente. Se o diodo estiver polarizado, desculpa, se a tensão for menor do que zero, o diodo está polarizado reversamente, ele não conduz. Então a forma de onda, neste caso, seria esta daqui. Aqui seria a região que o diodo não está conduzindo. E aí, assumindo que a superposição é válida, o resultado total é a soma dessas duas saídas, aqui é VAC. Então o V total, vai ser a soma das duas, que vai ser isso aqui. Mas, se eu olhasse a forma de onda que eu estou aplicando na entrada nesse ponto aqui, eu vou ver que ela é a seguinte forma de onda. Eu tenho um nível DC em 1 volt e sobreposto a ele um cosseno que varia de mais 1 a menos 1. Portanto, quando eu somar, a onda total vai variar de 2 volts até 0 volt. Consequentemente, essa onda está sempre na região positiva, ela é sempre maior que zero, e ela, com isso, sempre faz o diodo conduzir. Então, a saída, neste caso, vai ser a mesma forma de onda. Vai ser esta forma de onda aqui. Então, esta aqui é a minha VALT, que, notem, é diferente do VALT neste caso. Então, isso mostra como o princípio da superposição não é válido para o caso de circuitos que tenham diodos, ou, mais genericamente, para circuitos que tenham dispositivos não lineares. Beleza?